E aí galera, afim de vender ou então comprar algum jogo? Dá uma olhada lá na G2A, que é o mercado de gamer pra gamer. Caguei. Essa é toda vez mesmo? Desculpa, eu vou tentar evitar. Tá, preciso de madeira e de tete pra fazer isso. Meu Deus, morre! Tá, beleza, ó. Nem sei quantas caras eu peguei, mas peguei bastante. Deixa eu jogar um troco fora aqui. Ah, não. Quanto que a gente tem? O que tem de combustível aqui? Tem cinco madeiras só. Caralho, tem 20 carnes. É, caralho! Eita, caralho! Filho da puta! O que foi? O que foi? O que foi? Aquele bicho filha da puta, cara, que ataca os outros. Esse bicho é muito chato, mal. Cadê? Tá vindo, deu uma baforada na minha cabeça. Qual level? Qual level? Qual level? 21. Pior que quebrou minha perna. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Quebrou minha perna, vou morrer. Eu tô batendo nele aqui. Se eu morro churupetado, eu morro. Matei, porra! Caralho, embrasou, hein? Agora eu vi. Deu sete raids. Puta que pariu, não deu tempo de comer. Morri de quê, cara? Morri de morte mesmo, me fudi. Mas eu morri do lado da lareira aí, da churrasqueira aí. Não, beleza, eu não resisto. Ainda que você vai resistir agora. Longe pra caralho! Eu resisto certo do mesmo lugar, cara. Vai vindo, olha só, eu vou pegar tuas coisas. Não, nem precisa pegar tuas coisas, até você chegar já tá inteiro. Ah, eu, bom. Deixa eu dar uma olhada no que você tem. Acho que você tinha umas raids aí, deixa eu... Porra nenhuma. Ah, tu botou, eu, porra, eu tinha falado que você botasse as raids lá dentro, acho que você não botou. Eu, 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 não sei. Acho que eu botei sim. Ah. Não tinha raid nenhuma? O teu corpo não. Aqui tem pato, pera aí, que eu vou matar. Dá raid pra caralho, pato, DJ. É, aí, cadê esse filho da puta aqui? Não tem. Dessa praia aqui não tem porra nenhuma. Porra, tem mais ali do outro lado, mas eu tô boladão de cruzar esse rio aqui que tô vendo os bichos de trem. Não, 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 faz sinal, faz sinal, faz sinal. Vem pra cá, vem pra cá. Ai! Caralho, bicho, filho da puta. Não dá pra cruzar os rios, cara. É você botar a cara que as piranha vêm. É qualquer piranha, é a mega piranha. É, é a viada, piranhona. Avistei o patinho no grau aqui. Ih, tem um cara que tá querendo a porrada com o tartaruga aqui. Tá tomando pau? Qual é o tartaruga pra ver se eu vou ajudar? Level 4. Tem que ser uma covardia, né? É, tem que ser uma covardia. Eu tô enchendo a porrada aqui na tartaruga. Caralho, matei um Dodô, level 20. Vou morrer, puta merda. Fudeu! É, morreu mesmo. A amiga dela veio. Fudeu tudo. Ai, meu caralho. Onde eu correndo assim? Tá na praia, pelo menos? Caralho. Nasci longe pra caralho. Provavelmente onde você nasceu também. Acho que eu tô ali, eu tô ali. Vladerilson Transão. Deixa eu ver. Cadê tu? Tô pulando, é isso? Não, é outro cara aqui. Ah, foi o cara que morreu comigo. Não, não te vi não, Igor. Caralho. Achei que o Vladerilson Transão. Morto? Tio em casa? É, não, não. É não, morto aqui. Ô, pato aqui. Achei pato, cara. Roubei os lixo que ele tinha aqui, mas só lixo mesmo. E raio de carne, duas raio de carne. Opa, mais um pato. Gostei. Olha que bota o pato na porrada, que loucura. É, ué. Caralho, pato aguenta tudo, meu Deus. Pato? Ai, Lera, leva 16, tudo. Tá tirando com o pato. Cara, eu tomo dano, batendo no pato. Eu não tô entendendo isso. Tomar dano? Ah. Preciso comer. Fudeu, tá chegando a noite. Fudeu, piranha. Fudeu, as piranhas estão matando. Ih, vala. Calma, 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 calma. Chegou, calma. Ai, fudeu, 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 fudeu as piranhas. Ah, as piranhas não comeram, cara. Filha da puta, cara. Que triste, cara. Pegar as pe... Barry pra caralho aqui pra... Eu morrer de fome. É só ressuscitando no mesmo lugar, cara. Isso é sacanagem, cara. É sacanagem mesmo. Caralho, foi uma pretume. Tá tudo preto, tô chegando a nada. Tá, peraí. Vamos comer umas berries. Morreu pro frio. Morreu? Morreu pro frio. Morreu pra piranha, cara. O piranha que te comeu aí. Não, então, mas é, mas eu tava... Ah, tô com 10 carnes. Pronto, vou fazer uma tocha. Uma tocha, moço. Não vai dar, não. Tá tranquilo, quase de graça. Um madeiro, viu, aqui. Um madeiro, um tete e uma pedra nesse. É. Tudo chegou em casa até agora? Não, eu me distraí matando os patos aqui. Pô, é, cara. Vai lá pegar nossas coisas, cara. Ih, rapaz. Vai lá pegar nossas coisas, pra não perder tudo. Cara, eu tenho que dar uma voltão. O outro de flint. O outro de flint, pra ser picareta. E a estética eu preciso, pô. Pô, impossível. Eu vou ter que dar uma volta do caralho. Muito grande. Pô, eu vou ter que dar uma volta do caralho. E agora eu caguei e não falei nada. Ah. Pô, eu tô com fome de novo. Pô, eu tô com fome de novo. Ficar quebrando o bagulho. Assim, depois que a gente pegar a cama. É. Na verdade, não. Acho que a gente podia fazer isso, tipo, agora. Fica ali, vamos ficar quebrando coisa, pegando bagulho e construindo coisa. Sabe qual é? E, foda-se. Ficar fazendo isso que nem doente pra passar de leve. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa passar de leve. Sim. Caralho, é você esse aqui? Acho que não, hein? Não, é o canale. Chegou na nossa casa? Não. Tô indo. Caralho, que susto. Uma pedra grande pra caralho. Se eu fosse um bicho. Chegando a absolutamente nada. Nada, tipo, breu. Total, e eu não consigo achar a... Ah, acho que isso é cravo. Cadê a tarde? Finalmente, eu vou fazer a chave. Chave na tocha. Porra, finalmente, caralho. Cara, acho que isso é uma boa, mané. A gente ficar quebrando as coisas e passando de leve. Não tem que fazer nada sem leve. O B, né? Ah, tá. Aprendi agora. O quê? Não, tô falando aqui com o moleque, o canale. Se a gente segurar o B, a gente fala com quem tá perto. Interessante. Água é dislike, caralho. É. Quero água, o que eu tô fazendo? Eu... O que é isso? Esse bagulho de ficar com fome e escroto pra caralho. O que que houve? Pô, eu tô com a fome do caralho. Ah, fome. Eu também, já tô fudindo de fome. Sendo que eu não fiz nada aqui. Deixa eu pegar essas... Berrizinhos. O que é que dá pra fazer nessas coisas aqui no caralho? Eu vou passar mais um vídeo. Mais um leve, vou dormir, porque eu já tô fudido. Eu vou jogar mais um vídeo, já. É. Vou jogar mais, né? Poxa, a planta aqui é quase infinita, mané. Caralho. Deu muita coisa. Chegou em casa ou não? Não. Tô andando pra caralho. Tô longe pra caralho. O que é isso que eu tô fazendo aqui? Isso tá dando XP. Tá dando XP. Então é isso mesmo, mano. Tem que ficar aqui, tipo, farmando. Pelo jeito. Não dá nem pra pensar em sair daqui nessa escuridão. Fica esperar amanhecer. Ah, tá amanhecendo. Que bom. Como é que tu fez pra dar a volta aqui nesse rio do caralho? Cara, eu vim andando pela praia, caçando pato. E aí agora, agora que eu tô chegando aqui numa ilhazinha. Que você for por trás, aí tu vai achar uma ilhazinha que dá pra passar por ela. E eu defequei o peito. E eu tô vendo alguém de tocha lá embaixo. Sou eu. Pô, então espera aí. Vou esperar. Ah, espera aqui que o DJ tá vindo aí. Cadê? O que eu tenho que fazer pra chegar aí? Dar a volta ao mesmo? Pelas ilhas? É, é. Lá na ilha dá pra nadar. Não dá se do lado da ilha, tu vai ver que não tem piranha. Like. Tá com quantas rides aí? Ah, é um daqueles bichos aqui que a gente pode domar. É. Tô com 18. Tô comendo as carnes cruas mesmo, viado. Pô, 18 vai dar, cara. 18 já dá. Eu passei de uma ilha. Aí a gente vai matar todos os dodos que a gente vai pelo caminho. É. Tô nessa pegada aí. Agora, como esse moleque sabe que eu não sou chepeteiro, eu não sei, cara. Parece o Beco, o olho da morte, cara. É? É. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, cara! Puta que pariu! O que que te matou, cara? Um caralho de um dinossauro aqui isagressivo, cara. Brotou aqui, filha da puta, cara. Ah, não, cara. Que merda! Vamos embora. Você é sempre o mesmo caralho de lugar, cara. Vai tomar no cu. Ah, não, cadê? Como é? Mas você é no mesmo lugar, é isso? Mesmo lugar, cara. Que putaria é essa, maluco? Uma merda isso daí. Não tava assim antes. A gente não tava renasçando sempre aqui. Mas será que dá pra dar mais um dinossauro voador? Não sei, ia ser maneiraço. Porra. Estilo o Avatar. Ai, vamos embora que ele se fudeu. Vamos embora. Deu tudo. Caralho. Joga bonito pra caralho, mano. É, mas deu pra caralho. Ah, cara. Mais desse dilo. Esse bicho do inferno. Tá, tô chegando na exilha já. Caralho! Eita! Caralho! Eita, caralho! O que houve? Tu morreu? O que houve, Igor? Moleque, aconteceu um bagulho que eu nunca tinha visto na minha vida. Vem um dinossauro grande pra caralho e me comeu. Caralho! Que merda!